E agora tô toda descabelada aqui já, toda descabelada, vou esperar descansar um pouquinho. Vou esperar o bebê acordar, daí eu vou ir tomar um banho, lavar meu cabelo, daí vou me arrumar, porque assim que o meu marido chegar daí a gente vai pro centro. Então agora eu vou descansar um pouquinho, também sou filho de Deus, também mereço. Eu tô chegando aqui na mentira, passei no 10, assim que eu sair daqui eu falo com vocês. Então meninas, agora já chegamos em casa, teve gente que já mamou, já matou a saudade da mamãe. É? E eu fui pro centro, daí eu paguei a conta lá na loja que eu tava devendo lá, fui lá pagar. Aí passei na lojinha do 10, comprei umas coisinhas, brinquedinho pro nenê e fui no dentista. E daí agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá então. Meu Deus, tá impossível. Tá mostrando, eu comprei esse cestinho de pecinha aqui pro nenê brincar, dá de montar um carrinho e um robozinho com ele. Comprei pra ele se enterter, já vou dar pra ele, só o nenê, aqui ó, pra ele brincar e se enterter pra me deixar eu gravar. Porque agora de tarde a piazinha é difícil. Daí comprei esse vestidinho aqui que eu botei pra mostrar pra vocês, ó. Ele é um vestidinho pra usar em casa, é bem simplesinho. Cheguei lá, elas estavam tirando das caixas, recém tinha chegado. Recém tinha chegado, pense só. Coisa mais boa, o tecido dele é um tecido grossinho, sabe? Mas ele é bem levininho, bem bom por ser 13 reais ele, ó. Bem aqui ele é mais rodadinho, bem bonitinho. Daí comprei, do mesmo vestidinho, comprei esse vermelho aqui, ó. Que é no mesmo estilo. E esse é azul. Aqui. Deixa eu arrumar ele aqui. Assim azulzinho daí. É o mesmo estilinho de vestido, ó. Paguei 13 reais cada um. Então meninas, agora eu vou continuar o vídeo então. O nenê tá lá fora brincando com as meninas. Ele fica lá de tarde com elas. E daí eu fico assistindo alguma coisa. O meu marido, aqui tem os brinquedinhos do nenê. O meu marido ele foi dormir hoje porque a noite ele quer assistir o jogo. Daí, então como ele levanta de madrugada, ele vai dormir agora pra compensar o sono dele da noite. O dele pediu pra mim fazer pastel. Daí então eu vou fazer um pastel. Tem o pinheirinho lá no cantinho que eu montei. Tem um minutinho lá. E daí eu vou fazendo aqui as coisas e vou mostrando pra vocês. Então conforme vai passando ali a tarde e a noite. Como vai ser a nossa rotina então da tarde. Só não reparem esse meu cabelo, o jeito que tá. Porque meu, tá um calor, um calor. Eu tô com o ventilador ligado aqui direto no rosto aqui. Porque tá muito quente, tá fazendo muito calor aqui. A previsão diz que é pra chover amanhã né. Vamos ver tomara que chove mesmo. Porque nós estamos precisando muito de chuva. Então vamos seguindo o vídeo aí. A sala aqui tá toda organizadinha. Todos os seus devidos lugares. O quartinho do nenê também. Tô com o banheiro, o quartinho do nenê, tudo organizadinho. Aqui a cozinha também, tá tudo organizado. Só tem essa loucinha porque eu tô fazendo pastel. Entendeu? Aí aqui eu tô fazendo a carne. Eu coloco ela a cozinhar um pouco com... Coloco ela a cozinhar. Eu dou uma cozinhada nela antes de dar uma fritada na carne. Então eu temperei com cheiro verde, cebola, alho e orégano. É os temperos que eu coloco pra fazer a carne. Aí eu vou deixando agora ela secar a água. Depois que secar a água eu vou fritar, bem fritadinho. Daí eu vou acrescentar milho e vou acrescentar ovo e queijo. Pra daí fazer o recheio do pastel. Agora aqui já tá quase secando a água. Daí eu vou deixar... Agora eu vou ir desmanchando as bolinhas pra ela ficar bem separadinha, bem soltinha. Daí eu vou deixar ela fritada aí. E vou separando assim. E aí Hoje é a base clara, mas não dá mais de uma vez. E é a resultada. Eu quero agradecer a impressão. E agora que ela já deu uma boa picada Eu vou acrescentar dois ovos crus, eu coloco o ovo e vou mexendo A minha mãe sempre faz assim, eu aprendi com ela, e eu gosto de fazer assim Cada um faz do gosto que acha, eu particularmente eu gosto O ovo na verdade ele frita junto com a carne E daí fica, pode ver que não fica passo quento, fica tudo soltinho E o ovo ele frita junto com a carne Não fica nada, nada, nada de ovo cru Ó, fica tudo soltinho E bem fritadinho Mas aí agora eu tenho que mexer, porque senão ele queima E daí eu vou acrescentar o milho Vou acrescentar uma meia latinha de milho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí já dei uma limpadinha aqui na pia E deixei a carne moída agora Aqui repousando Pra ela esfriar E já cortei o queijo também Pra daí colocar no meio do pastel Aí depois quando Quando eu ir fazer Já vai tá fria a carne Que foi certinho E daí eu vou mostrando pra vocês Agora meninas Já são seis e pouquinho Tô Assistindo o desenhinho Entrei agora Dei banho no nenê Daí agora a gente vai ficar por aqui E eu vou gravando aí pra vocês Vou fazer um papazinho Uma comidinha pra ele Vou dar uma comidinha pra ele E Vou mostrando mais pra vocês Até Não se dormir de noite Store Olha Desoivas Mulhelada Desoivas Mulhelada Olha meu Mocano Olha meu Mocano Hihihihi Tava lá brincando Daí agora entrou pra dentro Dei um banho nele Tomei um banho também Pra refrescar Porque tá muito calor Deus montanственный Por isso É Dei um banho também É Dia desouINK Então Dei um banho também Voltando Essa Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Então meninas E aí 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 só os pastéis para a gente comer. Vou fritar ali e depois eu mostro para vocês. E aí estão fritadinhos e agora nós vamos comer. Meu marido ficou sabendo que não vai ter jogo, mas nós vamos comer a mesma coisa. Bem gostoso. Então meninas, o vídeo foi esse. Agora eu só vou terminar de comer o meu pastelzinho, tomar um banho e daí nós vamos dormir. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e até o próximo vídeo. Tchau!